Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, o Banco Central da Ucrânia decretou que ficam proibidas as compras de criptomoedas com a moeda oficial do país. O órgão também limitou o mesmo tipo de compra com a moeda estrangeira. De acordo com o comunicado, as medidas foram tomadas para evitar a saída improdutiva de dinheiro como determina a lei marcial decretada em 24 de fevereiro deste ano, dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. O Banco Nacional da Ucrânia esclarece as restrições às operações transfronteriças de cidadãos a fim de evitar a saída improdutiva de capital do país sob lei marcial. Assim, os indivíduos poderão comprar ativos que são diretamente convertidos em dinheiro usando apenas sua própria moeda estrangeira dentro do limite de R$ 100 mil por mês, diz um trecho do documento. O limite também se aplica a outros tipos de transações como transferências ponto a ponto ou P2P entre fronteiras e compras com cartões de crédito emitidos para contas com moeda estrangeira. Para o Banco Central da Ucrânia, as medidas vão ajudar a melhorar o mercado de câmbio do país e a reduzir a pressão sobre as reservas de moeda estrangeira da Ucrânia. E vale lembrar, meus amigos, que o governo da Ucrânia passou a aceitar doações em Bitcoin e outras criptomoedas dois dias após a invasão russa ao país, recebendo cerca de R$ 800 mil em Bitcoin e Ethereum poucas horas depois da iniciativa. Uma previsão era de as doações baterem a casa de milhões, tanto o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, e o fundador da Tron, Justin Sun, ajudaram a legitimar os endereços de carteira anunciados no perfil oficial do governo ucraniano no Twitter. O perfil no Twitter, Ajuda para a Ucrânia, afirmou recentemente que já foram arrecadados mais de R$ 60 milhões em doações com criptomoedas. E bom, meus amigos, eles aceitaram doações de criptomoedas e agora limitam as pessoas a terem criptomoedas. Curioso, né? A Ucrânia obviamente tem todo o direito de se defender, mas mais uma vez o Estado está preocupado apenas com ele mesmo. Ele pode fazer o uso de criptomoedas e a população tem que perder o seu poder de compra. É inclusive penoso quebrar tanto a cara com o Estado. Os caras conseguem decepcionar até quando parece que não tem como. A situação é triste, mas tudo isso reforça o nosso conceito de comprar cada vez mais e manter seguros os fundos longe do Estado.